Fala galerinha, Game com Café tá na área, trazendo pra vocês o jogo do eterno rei do pop Michael Jackson. O jogo foi lançado em 1990 para diversas plataformas. O jogo é Michael Jackson Moonwalker, baseado no filme homônimo de 1988 do cantor Michael Jackson. O jogo foi lançado em 1990 para diversas plataformas. As fases do game são inspiradas nos clipes do Astro, tanto no desenho temático do cenário, quanto nas músicas originais. No comando de Michael, o jogador pode usar movimentos estilizados, como dar um chute alto ou arremessar o chapéu em várias direções, por exemplo. O objetivo do jogo é derrotar os inimigos e salvar crianças raptadas pelo terrível Mr. Big. Tem que ir sempre abrindo as portas para ver se tem alguma criança. E geralmente sempre tem algum desses capangas aí, né, do Mr. Big. Ah, tá aí o vilão do nosso game. Vamos ver agora. Ó, vários capangas, todos de uma vez só. Vamos fazer os movimentos aí do Michael para derrotar eles. Bom, encerramos aí a primeira fase. Objetivo cumprido, salvamos as crianças. Espero que tenham gostado desse jogo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.